Tudo bem com vocês? Aqui é o Casselete, eu tô vindo com um tutorial muito bom, muito rápido aqui pra vocês Tutorial de como rodar Playstation 2, os jogos, direto do pendrive Método rápido, prático e sem enrolação Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Basicamente, né, que vocês vão precisar, além dos arquivos que eu vou jogar aqui no computador Vocês vão precisar, obviamente, de ter um memory card Pode ser o original também, de 8 MB, esse aqui é um paralelo de 16 MB Mas você vai precisar do memory card Vai precisar de um pendrive, né, aqui eu tenho esse pendrive que já tá configurado, né, com o OPL Mas eu vou mostrar nesse pendrive aqui, como é que vai fazer a configuração Um CD virgem ou então um DVD Eu escolhi o CD porque eu achei mais prático e também, obviamente, mais barato, né Então vamos aqui pra tela do computador e vamos mostrar como é que a gente vai fazer a configuração inicial Bom, então vamos lá Tendo os nossos acessórios, né, que a gente vai precisar pra poder fazer aqui a conversão Eu vou deixar nos comentários fixados também, né, o link pra vocês poderem estar baixando Esses arquivos que você irá precisar pra poder fazer todo o processo de conversão, tá Só um detalhe, lembrando que o seu Playstation 2, ele tem que ler o CD de alguma forma Então se ele não tiver o leitor de CD ou se ele não tiver com o leitor funcionando Esse método não vai dar certo Você obrigatoriamente precisa ter o leitor de disco funcionando Porque você vai precisar do disco e nós vamos utilizá-lo pra poder passar os arquivos Para o memory card e, enfim, fazer o processo pra ele ler pelo pendrive, beleza? Então vamos lá então Tendo aqui esses arquivos, nós vamos descompactar todos eles aqui já Em suas pastas separadas Com um detalhe para esse Unloucher aqui Por que um Unloucher tem a versão CD e a versão DVD? Porque você pode usar tanto o CD quanto o DVD pra poder fazer isso Eu escolhi a versão de CD, né, porque eu achei mais prático Mas você pode fazer também na versão de DVD também Não tem problema, é o mesmo procedimento, tá? Então vamos lá Eu coloquei aqui já a minha mídia Meu CD virgem aqui Então o primeiro passo que eu vou fazer é gravar o Unloucher Ele vai vir aqui, ó Em formato de ISO Eu estou utilizando o Windows 10 Então você que está utilizando o Windows 8, 8.1 ou Windows 10 Você consegue fazer a gravação direto pelo próprio Windows Não que pelo Windows 7 também você não consiga Mas acho que o Windows 10, a partir do 8, eu acho mais prático, né? Então você pode vir simplesmente aqui Fazer a gravação do disco normal Ou você pode utilizar também qualquer programa Como o Nero 7, você pode usar o Power ISO, o Ultra ISO também Qualquer programa que vá servir pra poder fazer gravação de disco, tá? Principalmente se for no Windows 7, tá? A gravação é padrão Como se você estivesse gravando uma mídia normal mesmo Um detalhe, né? Se você tiver a opção de você regular a velocidade de gravação Você tenta colocar ali o mais próximo do baixo possível, tá? Pronto, aqui já até terminei de gravar aqui Beleza, a primeira parte já foi feita Que foi a gravação do CD Agora nós vamos para a segunda etapa Onde eu vou colocar o pendrive aqui no computador Coloquei o pendrive aqui no computador Meu pendrive tá com alguns arquivos, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou precisar formatá-lo Então eu vou formatar no formato FAT32, tá? Não escolher SX FAT ou NTFS Porque o Playstation não vai ler Só ler nesse formato aqui FAT ou FAT32 Então vou formatar aqui Formatação concluída Primeira parte aqui do pendrive já foi feita Beleza Agora a gente vai chegar aqui na parte do OPL Manager Tá? Você vai ter a pastinha do OPL Manager E vai ter esse arquivo aqui Você vai executar o que tiver aparecendo na sua frente Você vai clicar em guardar Beleza? E você vai chegar nessa janelinha aqui Tá? Então aqui a gente vai escolher o modo normal Tá? E aqui nós vamos selecionar a pasta Passar o do OPL no pendrive Tá? Então eu vou vir aqui no meu pendrive Vou selecionar ele E vou dar um OK Beleza? Feito isso, vou clicar aqui em Save Vai dar essa mensagemzinha de erro mesmo Pode dar OK Sim Pronto Uma parte aqui já foi feita Tanto é que a gente vai observar aqui No nosso pendrive Já apareceram essas pastas aqui Que é referente ao OPL Isso é interessante Porque a gente vai precisar principalmente Dessa pasta DVD aqui Tá? Então beleza Feita aqui a primeira parte Nós vamos agora Vir na pasta OPL 9.4 E aqui nós temos a pasta boot Nós vamos copiar ela E jogar dentro aqui do pendrive Feito E tem essa pasta aqui de tradução Essa pasta de tradução Você vai copiar aqui A pasta OPL E vai jogar aqui dentro também Beleza Tá instalado aqui o boot E o OPL Agora vem a parte dos jogos Um ponto importantíssimo Da parte dos jogos É que é o seguinte O formato FAT Que o tal formatado pendrive Ele não suporta colocar Arquivos maiores do que 4GB Vão ter alguns jogos Como por exemplo GTA Midnight Club Que eles vão ser maiores do que 4GB Eu vou fazer um outro vídeo depois Mostrando como que você faz Para colocar jogos acima de 4GB Para poder rodar no OPL Então nós vamos fazer um teste aqui Eu tenho alguns jogos no meu HD externo De Playstation 2 Vamos aqui Isso Tem o Bomba Pet Tem o OPL 2008 Vou fazer um teste aqui O GTA 4 não vai dar Porque tem mais de 4GB Então não vai funcionar Eu vou pegar aqui O Bomba Pet 4.6 Para a gente fazer um teste Eu vou copiar a ISO Do jeito que ela está aqui por enquanto E vou colar dentro dessa pasta DVD Essa pasta DVD É onde você vai colocar Todos os jogos Que você vai precisar Porque é onde o Playstation vai ler Vou terminar de passar aqui Na hora que concluir Vamos continuar aqui com o tutorial Beleza Concluído aqui a transferência do jogo Na pasta DVD Agora é o seguinte Essa parte aqui Ela é bem delicada Que tem que ser feita com bastante atenção O Windows 10 Tem essa facilidade Que eu posso clicar duas vezes aqui na ISO E eu emulo ela automaticamente Mas se caso você não conseguir fazer isso Se estiver utilizando a versão do Windows 7 Basta você abrir com o WinRAR Não tem problema Está vendo que tem esse arquivo aqui SLPM Underline 663.774 Então Nós vamos precisar copiar esse nome aqui Aqui a gente não vai conseguir Fazer o modo renomear Porque é um arquivo ISO Mas a gente vai copiar esse nome aqui Em um bloco de notas Tá? Então eu vou vir aqui SLPM Underline 663.74 Por que eu vou precisar disso aqui? Porque eu vou renomear aquele arquivo Com esse nome aqui E colocar obviamente o nome do jogo na frente Tá? Então Nós vamos copiar isso aqui Tá? E aí Vou voltar aqui para o nosso disco Eu vou ter que ejetar ele aqui Se você fizer isso com o WinRAR É mais fácil Que você não precisa fazer isso Tá? Mas se por acaso emular A ISO Você precisa ejetar ela Para poder fazer a alteração Tá? Então eu vou alterar aqui o nome Eu vou colocar SLPM Underline 663.74 Ponto Nome do jogo E vou dar um enter Beleza Aqui o seu pendrive já está prontíssimo Para poder fazer É... Para poder ir lá para o pendrive E a gente seguir Aliás para o Playstation E a gente seguir com a continuação Tranquilo? Então Vamos lá para o Playstation Vamos dar continuidade aqui A instalação do OPL E é isso aí pessoal Cá estamos aqui Com o nosso Playstation Ele está conectado aqui Na minha televisão Eu coloquei o CD Aqui dentro do Playstation E é o seguinte Você vai colocar o Memory Card Na entrada principal E ele vai ficar aqui Para sempre agora E o pendrive Que você utilizou Lá no computador Para poder fazer a conversão No meu caso foi esse aqui Você vai colocar Na primeira entrada USB Aqui Tá? Vou colocar Beleza Vamos ligar aqui O nosso Playstation Para a gente iniciar O procedimento Tá? Você vai É... Iniciar ele normal Vou colocar aqui Você vai iniciar ele normal Se aparecer essa tela Você vai clicar em browser Que tem que fazer a leitura Do disco Beleza Fez aqui a leitura do disco Deixa eu relato aqui Porque fica no baixo Aí Deixa eu relato aqui Tá mesmo Isso Beleza Essa aqui É a tela do launcher Aquele launcher Que a gente instalou no CD Beleza? Então Eu vou apertar Bolinha E aqui tem As pastas iniciais Ali na primeira É a MC0 E a MC1 Essa MC0 É o Memory Card Tá? Então Nós vamos vir Antes de mais nada Nós vamos vir aqui Em MASS M-A-S-S Tá? E vou clicar em OK Esse MASS É o nosso pendrive Tá? Lembra que a gente colocou Essa pastinha boot? Então Nós vamos copiar Essa pasta boot Aliás Vamos entrar na pasta boot Desculpa E aqui tem o arquivo Boot.elf É só vir com a setinha Do 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 controle Tá? Você vai selecionar tudo Com bolinha Né? E Você vai utilizar os direcionais Do Do controle Normalmente Tá? Ali tem um menuzinho Onde você aperta aqui R1 Ó Vou apertar R1 E vai aparecer aquele menu No canto ali Ó Eu vou vir Em Copy É a primeira opção Tá? Vou apertar a bolinha Isso Copiei o arquivo Agora eu vou voltar Vou vir aqui nesses dois pontinhos Mesma coisa lá em cima E vou vir aqui ó Em MC0 Que é o memory card Memory card principal Tá? O meu aqui já tenho Mas mesmo assim Eu vou fazer pra vocês E eu vou colar Aqui dentro da pasta boot No meu caso aqui Eu já tenho a pasta boot Né? Se você não tiver a pasta boot Você vai fazer da seguinte forma Eu vou fazer Como se fosse da Como se o meu não tivesse sido feito Tá? Vou vir aqui em mess Vou pegar a pasta boot Vou apertar o menu R1 de novo E vou copiar ela Copiei Vou vir aqui nos dois pontinhos Depois MC0 E vou vir aqui ó Vou apertar o menu de novo R1 E vou vir aqui em Paste Pra colar Se pedir pra substituir Né? Caso você já tenha Você pode clicar em OK Se não Você dá OK do mesmo jeito Se aparecer alguma coisa Aí Tá aparecendo aí ó Que tá transferindo os arquivos Beleza Transferiu aí os arquivos Para o memory card Tá? Agora a parte da tradução Vamos voltar aqui em mess Aqui na pasta OPL Ter os arquivos direitinho Beleza Eu vou copiar aqui a pasta OPL de novo Né? Vou apertar R1 Vou apertar a bolinha aqui em copy E vou vir aqui Opa Os dois pontinhos MC0 E vou apertar aqui R1 de novo E vou colar OK Vai transferir aí Beleza? Tem que ficar dessa forma Aqui o seu memory card Tá? Tem que ter essa pastinha aí Boot E a pastinha OPL Essa outra pasta Né? A BADATA Traço System Eu acho que ela aparece Depois que você executa Pela primeira vez Tá? Mas isso não faz diferença não Beleza? Feito isso Já tá instalado o OPL No memory card Agora a gente vai Simplesmente Voltar aqui Vou voltar em Triângulo E nós vamos testar Vou reiniciar aqui o Playstation É importante essa parte aqui Porque eu vou reiniciar O Playstation Apertei Você tem que estar com o R1 Pressionado Nessa tela da Matrix Se você apertou O botão de ligar Ou de reiniciar Você tem que ficar pressionado E R1 Aí ó OPL Já apareceu E já apareceu ali O nosso bombapete também Vamos tentar colocar aqui O idioma em português Pra ver se deu certo Eu vou apertar Start Pra ir no menu Vou vir aqui em Display Settings Agora aqui é X Tá? E aqui tem o idioma Eu consigo alterar? Ah! Consigo sim Português Brasil Essas outras opções Aqui eu não aconselho A mexer Porque você pode É... Você pode deixar Numa configuração De resolução Que pode não ser aceita Pela sua televisão E aí você não consegue Nem mesmo jogar Eu deixo do jeito Que tá aqui mesmo E clico aqui em OK Pronto Já Já tá no idioma Português aqui Eu consigo até mesmo Desligar o Playstation Por aqui Se eu clicar aqui O sistema será desligado Eu pressiono X E ele vai lá E desliga Como eu não quero desligar Eu quero testar aqui o jogo Pra poder voltar É só apertar a bolinha E aí vai aparecer aqui O Bomba Patch Se caso não tiver aparecendo Outros jogos Que você tenha colocado aqui É só apertar A setinha pra cima Que costuma carregar Outros jogos também Pode acontecer também De alguns jogos Não serem reconhecidos No OPL Aí você precisa Verificar se foi colocado Aquele comecinho lá O SL Precisa confirmar Se colocou daquele mesmo jeito Pra aquele jogo Tranquilo Eu cliquei aqui Pra poder executar O Bomba Patch Vamos fazer o teste final Aqui pra ver se vai rodar E se rodar É isso aí Rápido Prático E simples Configurando aí O seu Playstation 2 Pra rodar via pendrive Olha aí Deu certíssimo Cara Só começar A jogar Agora Bora 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 E aí galera, já estou dentro aqui do Bombapet Eu tive que cortar a parte da música, infelizmente, por direitos autorais Mas está aqui, Bombapet rodando no Playstation Vou mostrar aqui até para vocês Vou até abrir aqui a tampinha do Playstation Para provar aqui para vocês A tampinha aberta aqui E o nosso jogo rodando de boaça, cara De boaça rodando aqui Para mim, rodando até melhor do que se tivesse via disco Que via disco tem todos aqueles gargalos e tudo mais Deixa eu baixar aqui um pouco o volume Tem todos aqueles gargalos e tudo mais E aí, rodando o Bombapet no nosso Playstation Via OPL, cara É isso aí, se você gostou, deixa o like para poder fortalecer A galera que é muito fã de Playstation Eu, particularmente, sou fanzaço de Playstation também E fiz isso aí para poder estar ajudando a galera Beleza? É isso aí, gente Um grande abraço a todos vocês E lembrando que eu vou mostrar depois Eu vou fazer um vídeo, né Do método para configurar os jogos acima de 4 GB Para rodar também no OPL Tranquilo? Fique ligado no canal E é isso aí, galera Valeu, tamo junto E até a próxima E até a próxima